Fala pessoal, boa noite, Raquel da Educação Canina. Hoje eu vim aqui gravar esse vídeo de perguntas e respostas, porque eu acho que vai ser um vídeo bem bacana para todos vocês. Vou pegar algumas perguntas que vocês deixaram aqui no canal do YouTube. E eu acho que são perguntas relevantes que vão mostrar para vocês a importância de tudo que eu venho falando para vocês aqui ao longo dos anos no canal, tá? Importância de respeito de espaço, a importância da gente saber gerenciar grupos de cães em atividades pequenas, e coisas como a caixa de transporte, o exercício do place, e a noção real do que fazer com o cão dentro de casa, como tudo isso é relevante, tá? Mas antes da gente começar, eu quero lembrar vocês que a gente começou os webinários essa semana. Quem não está sabendo ainda sobre os webinários, dá uma olhada no site www.indogworkshops.com. Tem todas as informações lá. Eu até abri o site para vocês verem aqui direitinho. Mas o que eu queria mostrar para vocês é o seguinte. Eu estou disponibilizando para todo mundo que quer assistir o replay. Quem não está participando dos webinários e quer assistir o replay das aulas, tem duas formas de vocês fazerem isso, tá? Vocês podem entrar aqui. Deixa eu mostrar para vocês aqui uma coisa de cada vez. Então, para quem não conhece os webinários, basta entrar no site aqui, indogworkshops.com. Na primeira página, vocês vão ver esse link aqui, ó. O webinário sobre comportamento canino e vida com cães. Todas as informações estão descritas aqui no site. Quem tiver interesse, basta entrar, preencher o formulário direitinho e enviar para a gente, que a gente vai ver, vai responder para vocês com todos os detalhes certinhos, tá? O webinário é conduzido por mim e pela turma do Bangalô, Thiago e Renatinha, tá? Então, a gente vai ministrar, está ministrando esses webinários em conjunto. Está um formato super bacana porque é bem interativo com os alunos. É muito na prática, é muito análise de caso a caso, com cada uma das situações específicas de cada aluno, independente de onde eles estão, seja na vida com o cachorro ou na carreira profissional. Então, é uma coisa super personalizada e vale muito a pena. Então, quem quiser assistir, que não está participando dos webinários, mas quer, de repente, assistir essas aulas, vocês têm duas formas de fazer isso, tá? Vocês podem... Quem conhece aqui o meu canal do Apoia-se, eu falo bastante sobre isso. Deixa eu entrar aqui para mostrar para vocês. vocês podem entrar aqui, tá? Esse é o meu canal do Apoia-se. Se vocês entrarem aqui no meu perfil, para entrar é só clicar aqui, ó, Apoia-se. Apoia.se barra educação canina é tudo junto. Tem gente que já apoia o canal há bastante tempo. Então, esses vídeos vão estar aqui para quem apoia o canal com R$150 por mês ou mais, tá? Vocês vão ter a oportunidade de assistir todos os vídeos, de todos os módulos, de todas as aulas. Lembrando que cada turma são cinco aulas por módulo. Então, a gente está com três módulos agora. Vão ser quinze aulas, tá? Cada aula de duas horas, então, tem trinta horas de conteúdo bacana aí. Vocês vão ter a oportunidade de aproveitar. Sempre no dia seguinte, após a aula do seminário, eu posto os vídeos aqui. Então, quem quiser fazer parte da comunidade apoiadora, não deixem de dar uma olhada, tá? Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo também. Outra forma de vocês fazerem isso é sendo membros do meu canal do YouTube, tá? Aqui no YouTube, vocês vão ter esse... Tem esse botãozinho aqui, seja membro. Se você faz parte do clube de membros, do clube de membros ouro, você tem acesso a esses mesmos vídeos sem precisar sair do YouTube, tá? Então, é uma oportunidade legal também de ajudar o canal e de absorver esse conteúdo maravilhoso com essa interação massa que a gente está fazendo com essa turma toda, tá? Mas é isso, pessoal. Eu queria deixar esse alô aí pra vocês antes da gente começar a responder as perguntas que foram deixadas aqui. E vamos lá, tá? Então, quem tiver dúvida é só sempre, nunca deixem de olhar os links na descrição de todos os vídeos aqui do YouTube. Sempre tem tudo, tá? Tem o link do apoia-se. Quem quiser fazer doação pro canal, tem o link aqui como se tornar membro e tudo mais, tá? Então, vamos lá. Vou pegar as perguntas aqui que a gente vai começar, tá? Vou começar por essa de cá, de baixo aqui, tá? Se a primeira pergunta foi o André que deixou, ele falou, boa noite, eu tenho um casal de chau-chaus. O macho não come no pote dele, ele espera a fêmea levantar a cabeça e toma a ração do pote dela. Ou eles brigam, ou ela deixa de comer e vai embora. O que é que eu faço? Me ajude, por favor. Eu acho que essa pergunta é super relevante. Obrigada, André, por ter deixado a sua pergunta, tá? Mas eu tenho alguns vídeos, na verdade, eu tenho diversos vídeos aqui no canal falando sobre casos de cães da mesma casa que brigam, tá? A alimentação é, talvez, o segundo motivo pelo qual cães brigam. Eu falo bastante pra vocês sobre o uso da caixa de transporte, eu falo bastante pra vocês sobre a importância de trabalhar um indivíduo de cada vez, principalmente pra gente evitar coisas desse tipo, tá? Eu não sei como é a sua dinâmica com seus cachorros, eu não sei se eles ficam dentro de casa, se eles ficam fora de casa, mas a situação que você está é uma situação super perigosa, tá? A primeira coisa que eu diria pra você é separe esses dois e alimente os cães separadamente, tá? Quem usa a caixa de transporte tem uma super vantagem pra fazer isso. Você pode, pro resto da vida, ter um ritual onde os seus cães se alimentam dentro da caixa. É uma coisa que você nunca precisa se preocupar, cada cachorro vai ter o seu espaço pra comer, você nunca vai ter que se preocupar em gerenciar isso de fato. Muita gente gosta de criar um ritual separado, aberto, pros cães comerem no mesmo ambiente. Isso eventualmente pode ser feito? Até pode, tá? E muita gente faz. Mas eu, inclusive, faço aqui com as meninas. Mas eu não sei a sua habilidade pessoal de controlar os seus cães. Aparentemente não é tão grande assim, senão essa situação não tinha chegado nesse ponto, tá? Então, o que é que você pode fazer? Se você não tem caixa de transporte, eu não sei se você tem canil. Se você tiver canil pros cachorros, cada cachorro come dentro do seu canil. Caso você não tenha isso, separe o ambiente. Cada cachorro literalmente num ambiente separado, e você oferece a comida pra cada cachorro, tá? Eu separei essa pergunta, porque eu acho que essa é uma pergunta super relevante quando a gente fala de respeito de espaço. Eu repito muito esse conceito, eu falo muito, bato muito nessa tecla. Isso tá diretamente relacionado a como os cães se enxergam dentro do ambiente doméstico. Quando a gente deixa dois cães juntos, no mesmo espaço, soltos com toda a liberdade de interação, eventualmente você tem casos assim. Um cachorro se sobrepõe ao outro, eles acabam não vendo você tanto presente como referência clara de intervenção, e um desses cachorros toma a frente. E uma coisa que eu sempre falo é, cães não têm pena, cães não perdoam, tá? Você ainda tem um risco maior ainda, que você tá falando de uma raça mais forte, que é xau-xau. Esses cachorros são cães mais difíceis, no sentido de... não no sentido de treinamento em si, mas são cães de personalidade forte. Ou seja, ou você tá 100% ou 150% incluído na vida no sentido de treinamento e direção pra esses cachorros, ou você vai passar perrengue, tá? Então, ou você toma a frente de verdade e gerencia 100% do que esses cachorros fazem ao longo do dia, ou você vai passar maus bocados. Pelo que você descreveu, já aconteceram repetidas brigas. Então, sempre lembre o seguinte, se você faz uma coisa e dá errado, você não pode continuar fazendo dessa forma, tá? Então, você sempre tem que pensar em uma alternativa. Se você quiser, deixe mais detalhes sobre o seu caso nos comentários aqui. O que eu preciso saber? Como é a rotina do dia a dia com seus cachorros? O que você faz com eles? Eles ficam fora de casa? Que a minha suspeita é essa? Se ficam, ficam juntos o tempo inteiro? Por quanto tempo você sai pra caminhar com esses cachorros? O que mais você faz com eles, tá? A gente... Eu falo bastante sobre isso, que é a rotina. Como a dinâmica da rotina doméstica faz diferença pra muitas famílias. E por que que eu vejo sempre, com tanta frequência, famílias que tem mais dificuldade, até com cães que ficam do lado de fora do que dentro. É muito mais comum eu ver pessoas que moram em casas e tem cães na área externa da casa. E os cães na área externa eventualmente brigam, latem pras pessoas, são cães difíceis de conduzir, eventualmente não caminham na rua. Então parem pra pensar se é realmente tão benéfico assim ter cachorro na área externa da sua casa. E por que que isso tá acontecendo, né? Será que essa empolgação de ter o cachorro veio no momento X e eventualmente o cachorro perdeu a graça e ficou lá fora? Estar lá fora num jardim de 300 metros quadrados, de 21 mil metros quadrados, de 50 metros quadrados, não faz diferença. O seu cachorro está isolado do seu mundo. Ele tá sem você pra orientação. Ele não sabe pra onde olhar como referência e esses cachorros tendem a se tornar cada vez mais selvagem. Selvagem no sentido de são os cachorros mais difíceis de conviver com. Então você tem que se perguntar por que que você pegou dois chau-chaus? Por que que você pegou esse casal? E qual o seu planejamento? Até onde você tá disposto aí com esses cachorros pra que eles realmente possam fazer parte da sua vida, tá? Mas o resumo da ópera pra você é separe os cachorros de ambiente, tá? Comida é cada cachorro num ambiente específico da casa. Cada cachorro... Eu não quero que eles se vejam por enquanto, tá? Eu quero que cada cachorro fique na sua área específica, se alimente, terminou de se alimentar, você guarda o pote e vai embora. Eventualmente você vai trabalhar com cada cachorro pra que cada cachorro saiba ter um ritual de alimentação mais organizado. Como assim? Você tem que ensinar seu cachorro a sentar e esperar enquanto você prepara a comida, você oferece a comida, você libera o seu cachorro, ele come e assim vai, tá? Isso tem que estar 200% pra que quem sabe um dia eventualmente você tenha os seus cachorros comendo no mesmo ambiente, tá? Mas dependendo do seu grau de habilidade, talvez até seja mais seguro pra você alimentar os seus cachorros separadamente pro resto da vida, tá? Porque não é justo o que tá acontecendo com sua fêmea aí e eventualmente alguém pode se machucar de verdade, tá? Mas obrigada pela sua pergunta, André. Vamos lá, eu vou responder uma próxima pergunta aqui que veio do Renan. Deixou uma pergunta. Meu cachorro não dorme, o que fazer? Pra todos vocês que assistem meus vídeos aqui, eu quero que vocês pensem de novo em todas as vezes que eu repito pra vocês a importância do exercício do place e a importância do uso da caixa de transporte todos os dias. Vejam essa pergunta aqui. Meu cachorro não dorme. Não é exatamente real você imaginar que um cachorro não dorme. Eu, trabalhando nessa área há muito tempo, eu sei o que isso significa, eu sei o que esse comentário significa. Isso significa o comentário de uma pessoa que tem um cachorro que tá sempre alerta, que tá sempre agitado, que tá sempre de um lado pro outro. E quando eu falo pra vocês que é muito difícil gerenciar um cachorro durante 24 horas por dia sem o uso da caixa de transporte, tá aqui a resposta pra vocês, tá? Então, Renan, eu preciso de mais detalhes sobre o seu cachorro, qual a idade dele, o tamanho dele, a dinâmica da sua casa e assim vai, mas olhe o link do meu site sobre caixa de transporte. De novo, vale lembrar que quando eu indico caixa de transporte, a minha indicação não significa que o seu cachorro vai passar o dia inteiro preso na caixa de transporte. A caixa de transporte é só um elemento dessa equação. É um pedaço do seu dia. São múltiplos pedaços do seu dia, de repente, quando você não pode supervisionar o seu cachorro, ele tem que aprender a descansar, tá? E mesmo quando você tá em casa, mas você tá ocupado com outras coisas, seu cachorro tem que aprender a desligar. Em paralelo com o uso da caixa de transporte, todos vocês precisam aprender a colocar na prática o exercício do place, que nada mais é do que um exercício de controle de impulso, que nada mais é do que no português popular ensinar o seu cachorro a parar. fisicamente e mentalmente, tá? Então, eu gosto de botar esses comentários aqui pra vocês verem. Renan, obrigada por deixar seu comentário, tá? Porque eu quero que vocês vejam o cenário real, como que realmente as famílias estão lidando com situações como essa, tá? Então, Renan, dê uma olhada aqui no meu canal. Ainda essa semana passada eu postei um vídeo sobre o exercício do place, tá? Então, pratique isso todos os dias. Claro que tem mais do que o exercício do place pra fazer. Tem um monte de coisas que vocês podem fazer com seus cachorros, mas eu acho que muitas vezes as pessoas pensam que eu só recomendo isso e caixa de transporte, mas quando eu falo do feijão com arroz primeiro pra depois entrar a salada e a sobremesa, é porque antes da gente indicar pras famílias coisas mais mirabolantes pra fazer com os cachorros, eu acho que de forma geral 98% das pessoas tem dificuldade com a mesma coisa, que é o que vocês estão vendo aqui, tá? Seja a primeira pergunta quando você tem um ou dois cães da mesma casa, dois ou mais cães da mesma casa que disputam recurso e eventualmente brigam, que isso talvez seja o comentário mais popular aqui no meu canal e esse segundo tipo de comentário, que é um cachorro que não para, tá? Quando ele falou não dorme, basicamente é isso, é um cachorro que não para. Então, tem muito da gente entender a rotina de vocês, de o quanto de exercício você dá pra ser cachorro, como o exercício é feito, quais são as outras atividades ao longo do dia, o que você como ser humano faz ao longo do dia pra que a gente possa entender até onde essa expectativa pode se alinhar, ou seja, o que você espera do seu cachorro versus o que pode se tornar real, tá? Então, Renan, veja o link do meu site sobre caixa de transporte, você vai achar esse link aqui na descrição do vídeo e veja também sobre o exercício do place, tá? Não deixe de ver os últimos vídeos, semana passada eu postei vídeo sobre isso na prática, então dê uma olhada que vai ser muito importante pra você, tá? Place com duração é um exercício que exige talvez muito mais de você do que do seu cachorro, mas vai ser, vocês dois vão colher frutos lá na frente, tá? Então deixa eu ler mais uma pergunta aqui pra vocês verem, o Maicon deixou aqui uma pergunta, ele falou, eu preciso de ajuda, eu tenho dois filhotes de pitbull macho, eles estão brigando muito e eles brigam por território, o que que eu posso fazer? Maicon, obrigada por deixar a sua pergunta, mais uma vez, dá pra gente ver aqui uma situação de novo de dois cães da mesma casa que brigam, você falou filhotes, mas eu não sei exatamente a idade deles, tá? e provavelmente a gente tá lidando com um cenário similar com o da primeira pergunta, dois cães da mesma casa, muito provavelmente em área externa da casa, muito provavelmente com mais liberdade nessa área, muito provavelmente com menos intervenção humana, com menos direção e gravitando pro lado mais natural, pro lado mais primitivo da vida dos cães. Eu falo direto pra vocês que cães não perdoam, quando a gente deixa eles se virarem sozinhos, é isso que vai acontecer, tá? Eu não sei se você pegou esses dois cães na mesma idade, se eles eram filhotes da mesma ninhada, e se você pegou, é uma coisa que eu não aconselho ninguém a fazer isso, porque dois filhotes ao mesmo tempo é o dobro do trabalho, se não for o quadro pro do trabalho, tá? Por quê? Porque pra você fazer isso da forma correta, você precisa trabalhar um cachorro de cada vez, tá? Então é muito importante que você tenha um protocolo de confinamento pra cada cachorro. Então, de novo, a importância da caixa de transporte. Pra quem tem cães de grande porte que optar por canil, vocês podem fazer, contanto que você construiu um canil de alvenaria que simule um pouco o tamanho da caixa de transporte, não um canil muito grande, tá? A ideia é um espaço menor pro cachorro descansar. Tem gente que constrói canins gigantescos, então você perde totalmente o propósito. A ideia do canil é um lugar menor que sirva só pro cachorro descansar. Não é pro cachorro fazer xixi e cocô lá dentro, né? Pra ele fazer milhares de coisas lá dentro. É a única coisa que você quer que o cachorro descanse um lugar pra descansar, tá? Eu não sei qual é a sua rotina, eu não sei se você trabalha esses cachorros de alguma forma educativa todos os dias, se você caminha com esses cachorros ou a idade que eles estão ou exatamente como essas brigas começam, mas o que eu posso supor que acontece aí é que esses cães provavelmente você pegou eles dois, você deixou eles num território maior e você basicamente deixou acontecer, tá? Me corrija se eu estiver errada, mas é muito do que aconteceu, do que a gente vê, do que eu vejo aqui nas perguntas que vocês me mandam. Então, o que eu sempre falo pra vocês que tem dois cães da mesma casa que brigam, a primeira coisa é, veja que na sua própria pergunta você disse que eles brigam por disputa de território. Como é que você elimina uma briga? Você elimina o gatilho dessa briga, tá? Então você vai eliminar o quê? A liberdade de controle de perímetro, a liberdade de território. Então você só tem uma alternativa, que é vamos começar a trabalhar o caixa de transporte um pra cada um ou o caninho um pra cada um. E agora você vai fazer um rodízio durante o dia, tá? Rodízio não significa enquanto você solta um ou tá preso e seja o que Deus quiser. Não. É quando você pegar cada um, você vai trabalhar um cachorro de cada vez. Quando eu falo de treinamento pra vocês, treinamento é o que você faz com o seu cachorro todos os dias. Então, antes de você pensar em que exercícios eu posso fazer com o meu cachorro pra treiná-lo, você tem que pensar que tipo de cachorro eu quero ter na minha vida. Eu quero ter um cachorro que possa estar dentro da minha casa, que possa caminhar comigo sem me dar trabalho, que eu possa ir em ambientes sociais com esse cachorro sem problema. Se é esse o seu objetivo, então vamos pensar como é que você pode fazer pra chegar até lá. Como é que você cria um cachorro tranquilo dentro de casa, você controla o que esse cachorro faz, ou seja, você começa a trabalhar esse cachorro na guia e começa a introduzir a ideia de estar dentro de casa com exercícios do place, com exercícios de condução na guia, com exercícios de recall que é chamar o cachorro de volta pra você. Você pode começar isso de uma forma simples, com a guia, parte da comida do dia, você pode usar a comida do dia pra trabalhar esses cachorros e você tem que começar a desenhar um roteirinho no papel de práticas diárias que você vai fazer com esse cachorro todos os dias, tá? Eu vou trabalhar, sei lá, 15, 20 minutos de manhã de condução na guia, depois disso eu vou trabalhar mais 30, 40 minutos de place, depois disso eu vou trabalhar mais meia hora ou 15 minutos de recall, depois eu vou pôr de volta o meu cachorro na caixa de transporte pra descansar e eu vou pegar o outro cachorro e eu vou fazer a mesma coisa, depois eu vou sair pra caminhar durante 40 minutos com um, enquanto o outro descansa, eu volto, pego o outro e assim vai, tá? muita gente me pergunta sobre que tipo de rotina eu tenho que ter é difícil eu responder essa pergunta pra cada um de vocês porque isso é muito particular cada pessoa tem um objetivo diferente com o seu cachorro por isso que eu perguntei o que é que você quer com esses cachorros, tá? Mas pra todos vocês que estão assistindo aqui escutando esse vídeo eu quero que vocês lembrem vejam esses exemplos esses exemplos de como é comum brigas entre cães da mesma casa e como tudo começa mais ou menos no mesmo lugar tudo começa com liberdade interação livre sem interrupção num território aberto ou seja seja dentro de casa dois cachorros que estão sempre soltos juntos seja em área externa da casa dois cachorros que estão sempre soltos juntos vejam o que que falta vejam o que que falta em todos esses casos que é controle gerenciamento do espaço e rotina definida e alguém presente pra conduzir esse contexto todo, tá? acho que isso é o mais importante, tá? mas é isso, Michael se você quiser deixar mais detalhes sobre o seu caso fique à vontade de deixar aqui na descrição do vídeo e a gente vai um pouquinho mais a fundo na sua situação aí tá bom? a próxima pergunta foi da Bruna Bruna deixou uma pergunta que ela falou meu filhote vai fazer três meses ele vem de um cruzamento de uma pitbull com um labrador ele tá comigo há quase dois meses e desde o primeiro dia eu já tenho já tento impor limites como não subir na cama ou mordidinho imóveis e no meu filho de dois anos ele sempre me pareceu teimoso porém muito esperto eu sinto que ele me entende muito bem já que tem uma noção de certo e errado mas cisma em fazer o errado quando me vê e já corre pra se esconder e é só eu virar as costas pra ele continuar e fazer o que tava fazendo de errado eu já não sei mais eu já não sei mais o que fazer como educá-lo pois me sinto perdido estressado ele também e também pois repreendo ele mil vezes por dia e devido a isso ele começou a demonstrar agressividade avançando em cima de mim latindo, me mordendo não sei mais o que fazer ele já responde alguns comandos como sentar, ficar e entrar mas obediência é tipo não subir na cama ou morder os móveis ele não respeita e não aprendeu a não morder meu filho de dois anos vive arranhando e machucando porque o filhote corre dá um pulo em cima do meu filho e fica machucando várias vezes por dia eu tô necessitando ou melhor implorando ajuda pois não sei mais o que fazer não quero abandonar ele ou largar ele preso o dia todo longe da gente mas a convivência tá muito difícil me ajude com dicas como eu devo prosseguir com ele por favor texto grande pra explicar o máximo do meu dia com ele eu passeio pouco brinco e treino ele o dia treino ele durante o dia mesmo mas sem muito êxito Bruna querida obrigada por ter deixado sua pergunta aqui tá eu acho que o seu caso é de novo cai cai na mesma bolha do que a gente estava falando aqui agora tá seu filhote tem de 3 a 4 meses você tá tentando criar um filhote desse junto com a criança de 2 anos e pela própria descrição do seu texto que dá pra perceber é você tá tentando fazer isso como dando ainda liberdade pro cachorro então o que que tá acontecendo uma grande confusão na cabeça do seu cachorro que é você tá tentando você na verdade é como aquele desenho do cachorro correndo atrás do rabo né por que que não tá dando certo pra você porque você não tá cercando você não tá criando um cenário pro seu filhote ter sucesso o que que eu quero dizer com isso seu filhote tá solto solto que eu quero dizer ele não tá com guia ele não tá com nada que impeça ele de fazer as coisas que ele tá fazendo então talvez você seja você esteja essa situação toda esteja te levando a um momento de frustração onde ele faz as coisas erradas você vai e repreende ele fica assustado sai correndo se vira as costas ele faz de novo então pense por que que ele consegue virar as costas e fazer de novo porque ele tem oportunidade e liberdade pra voltar e fazer de novo tá ele é muito jovem um filhote nessa idade tem que ter momentos de descanso definidos de novo o gerenciamento de espaço é o nome do jogo pra você tá ele provavelmente vai ser um cachorro grande considerando que ele é uma mistura de labrador com pitbull então seria essencial que você tivesse caixa de transporte pra ele desde já por que? porque é impossível você controlar um filhote o dia inteiro sem um espaço pra ele descansar tá de novo a caixa de transporte vai ser só um elemento dessa equação pequeno você vai ter que pensar por que que você pegou esse cachorro considerando que você tem uma criança de 2 anos em casa tá você vai ter que poder dividir o seu tempo entre treinar esse cachorro e dar conta do seu filho o objetivo aqui é que esse cachorro respeite o espaço do seu filho e o seu filho respeite o espaço do cachorro criar um filhote já não é um trabalho simples criar um filhote com uma criança de 2 anos é mais complicado ainda mas essa foi a escolha que você fez tá então o que que você tá fazendo de errado primeiro seu filhote tá com liberdade para errar o dia inteiro se você quer que ele pare de errar você tem que reduzir a possibilidade de erro e você faz isso usando a caixa de transporte a idade que ele tá ele vai ter bastante horas do dia que ele vai precisar descansar você tem que de novo dividir o dia dele entre atividades tá então você tem que ensinar já que você tá trabalhando comando de obediência com ele massa mas você tem que já introduzir a guia para esse cachorro e trabalhar o seu treinamento com a guia seria crucial para o seu cachorro entender o exercício do place mesmo ele sendo jovem o que que é o exercício olhe na descrição do vídeo você vai ver nada mais é do que você definir um espaço na sua casa para o seu cachorro deitar e relaxar você vai ter que trabalhar com a guia durante bastante tempo ainda tá ele ainda é muito novo você ainda não tem um cachorro que vai ser capaz de ficar num lugar deitado parado por um período muito longo especialmente falando quando a gente tem uma criança de dois anos em casa ou seja o seu filho por si só é uma grande distração para o seu filhote tá por isso é tão importante você ter caixa de transporte todo mundo que tem criança em casa para mim esse é um elemento essencial o seu cachorro precisa de um espaço seguro ele precisa poder descansar porque muitas vezes o movimento da criança e a própria criança se empolga e vê o cachorro como evento isso só te atrapalha tá então caixa de transporte para ele dormir caixa de transporte para ele descansar quando você não puder supervisionar quando você for tomar banho dar banho no seu filho fazer alguma coisa fora de casa tá intervalos menores durante o dia na caixa de transporte uma hora duas horas duas horas e meia e você tira o seu cachorro vai levar ele no banheiro no lugar certo e vai dedicar um tempo específico para trabalhar esse cachorro tá para ensinar esse cachorro a ser o que você quer que ele seja no futuro filhote dá muito trabalho então resumo o que você está fazendo de errado ao invés de você trabalhar dentro de um roteiro onde você minimiza erro ou seja trabalhando com caixa de transporte guia e exercício direcionado você simplesmente está deixando ele livre e quando ele erra você corrige é isso que você está fazendo de errado tá então ensinar os primeiros passos do exercício do que você quer que ele faça é essencial nessa idade se você dá ração seca para ele você pode usar as três refeições do dia para treinar esse cachorro tá mas lembre você é mãe de uma criança de dois anos e agora você é dona de um cachorro filhote você tem dois seres infantis na sua casa cabe a você dividir o seu tempo para fazer tudo do jeito certo com cada um deles tá então dê uma olhada nos vídeos que eu tenho postado uma prática eu tenho bastante coisa aqui usem a guia cara se você falou que você já sai com ele às vezes então ele já usa a guia use a guia dentro de casa tá não queiram fazer treinos com cachorro solto de cara principalmente com cachorro de três meses quando você começa a querer fazer treino com cachorro solto no início você vai ter um cachorro que vai ter sempre a liberdade de interromper o treino na hora que ele quiser você já está dando de cara para o cachorro a opção de controlar o tempo da sessão de treinamento que você vai fazer com ele versus esse controle ser seu então eu sei que é inconsciente muita gente começa desse jeito mas você acaba errando por quê? porque você acaba de cara entregando todo o poder de decisão para o cachorro principalmente quando ele é filhote quando na verdade tudo isso tinha que estar na sua mão tá então obrigado por deixar a sua pergunta considera a opção da caixa de transporte seu cachorro vai ser grande então talvez você use uma caixa de transporte um pouco menor agora e eventualmente você tem que gravitar para uma maior caixa de transporte não é barato tá não é então você pode ver as opções agora de uma caixa de transporte talvez menor depois você tentar comprar uma usada maior mas tem o link na descrição aqui do vídeo um link sobre caixa de transporte e o modelo que eu recomendo tudo direitinho tá dá uma olhada lá e se você quiser me passa mais detalhes aí do que você está fazendo com esse pequeno mas é mais ou menos isso tá querida vamos lá próxima pergunta aqui foi da Ararinha Azul ela deixou aqui bom dia Raquel você teria como fazer um vídeo para pessoas que tem muitos cães nós acabamos resgatando cães e muitos tem problemas de comportamento muitos brigam entre eles principalmente as fêmeas realmente está difícil para administrar olha obrigada por mandar sua pergunta de novo a gente cai sempre nesse mesmo a gente acaba caindo nesse mesmo lugar que a dificuldade que as pessoas têm de gerenciar cães na pergunta anterior vocês viram um relato um pouco mais longo de uma pessoa que tem dificuldade para gerenciar um cachorro só jovem há um tempo atrás eu respondi uma pergunta aqui de uma moça que me mandou com 33 cachorros tá o lance das pessoas que resgatam cachorro eu sei que parte o coração você vê um cachorro passando necessidade na rua eu sei que a gente quer ajudar eu sei que todo mundo que eventualmente pega um cachorro de uma situação como essa quer fazer o melhor pelo cachorro mas não adianta a gente fazer isso quando a gente não tem a habilidade de gerenciar um grupo de cães grande tá dá muito trabalho a gente estava comentando sobre isso no abinário essa semana quem tem dois vocês viram aqui exemplos de perguntas de pessoas que tem dois ou mais cães na mesma casa que já tem dificuldade de gerenciar esse contexto com dois cachorros quem dirá com grupos grandes o que está acontecendo com você é uma coisa bem vamos falar assim primitiva do mundo dos cães quando eu falo que cães são predadores é por isso os grupos se organizam por hierarquia e os grupos se organizam por liderança e essas coisas não são definidas entre eles de uma forma tão pacífica quanto vocês imaginam pelo contrário tá aí um exemplo mais um exemplo pra vocês verem tá cachorro não perdoa ou as coisas acontecem do jeito certo ou alguém tem que morrer no grupo é mais ou menos assim por isso é tão importante a nossa presença por isso é tão importante a gente saber fazer a nossa parte tá por isso é tão importante a gente pensar que cada elemento que a gente traz pra nossa vida cada segundo terceiro quarto cachorro que vem pro nosso contexto é mais um indivíduo que vai tomar nosso tempo e a nossa energia no sentido de gerenciamento de grupo de forma geral tá eu precisava saber mais sobre o seu caso quantos cachorros você tem você falou que tem um grupo de cães qual é esse número de que número a gente está falando qual que é a sua rotina você fica fora de casa você fica dentro onde esses cachorros estão eu preciso saber um pouco mais pra saber até onde você pode ir tá porque você fez um passo que é uma atitude bacana de tirar esses cachorros de uma situação talvez de miséria mas você entrou agora numa esfera bem mais complicada que é gerenciar grupos de cães e não é tão simples quanto parece na verdade exige mais do que muita gente imagina que exige é quando a gente fala sobre liderança é uma presença de 24 horas por dia é é você saber que você é responsável por cada passo que cada cachorro dá o tempo inteiro é muito difícil você fazer isso sem protocolo de confinamento o que eu quero dizer com isso deixar esse grupo de cães inteiro solto junto é uma receita para o desastre como eu falei aqui nos casos anteriores tá então se você quiser me deixar mais detalhes de quantos cães tem no seu grupo qual a sua rotina o que é que você faz todos os dias é o que é que você já tentou fazer ou seja qual o número de cães é se você trabalha fora ou não se você fica em casa o dia inteiro como que é a dinâmica de espaço como é que você está gerenciando o espaço desses cachorros que eu vejo como eu posso te ajudar um pouco melhor mas tome cuidado eu sei que resgate de cães é uma coisa que toca muito no emocional das pessoas mas pense um pouco mais pra frente por mais difícil que seja você passar e deixar um cachorro sofrendo na rua é tão difícil quanto é você gerenciar essa situação lá na frente talvez até mais complicado ainda então eu sei que uma faca de dois gumes aí é um a encruzilhada é uma coisa difícil de pensar mas é uma coisa que a gente precisa pensar que pode pode ser bem perigoso e pode custar a vida de muitos cães aí nessa brincadeira quem mais tinha deixado aqui deixa eu ver era essa aqui não isso e a última pergunta aqui foi da Larissa a Larissa falou assim minha cachorrinha tem 3 meses ela é uma maltez morde todo mundo ela é muito brava rosna pega chinelo rasga tapete higiênico quando pega sujeira na boca eu abri a boca peguei a sujeira ela me mordeu mas não para de brincar não para brinca pra não para ela morde pra doer ela rosna só fica na casa porque não tomou todas as vacinas ela morde mas de brincadeira mas já adora é muito agitada não para gruda no pé pra morder me ajuda pelo amor de Deus Larissa obrigado por ter mandado sua pergunta de novo a gente tem uma situação bem similar dessa vez com filhote de 3 meses eu quero que vocês vejam isso aqui porque quando eu falo certas coisas pra vocês parece que eu sou que eu fico repetitivo eu sou um disco arranhado e parece que eu nunca avanço nunca vou pra uma parte mais avançada do treinamento mas esses estão os exemplos aqui tá isso aqui são cenários reais são perguntas de pessoas de verdade Larissa o filhote de 3 meses porque que você tem um filhote de 3 meses com esse grau de agitação e com esse grau de confronto com você de novo cadê o protocolo de gerenciamento de espaço cadê a caixa de transporte desse cachorro quantas coisas seriam mais simples pra você se você definisse uma rotina pro cachorro todos os dias determinasse onde esse cachorro ia ficar quando ele não pudesse ser supervisionado e quando ele estivesse fora da caixa de transporte com você o que que você vai fazer com ele tá 3 meses você pode de novo usar todas as refeições do dia pra fazer treinamentos legais você pode introduzir o exercício do place introduzir a noção de recall que é chamar o cachorro de volta pra você introduzir o sentar o deitar e o place a distância tudo isso você pode introduzir nessa fase tá veja os vídeos que eu tenho na prática aqui no meu canal lembrem de uma coisa cachorro não se treina sozinho não no sentido que vocês imaginam cachorro não se treina como um ser obediente sozinho ele se treina todos os dias sim tudo que o seu cachorro faz todo dia é uma forma de treinamento então pelo que você descreveu sua cachorra está treinando a morder você rosnar pra você tomar as coisas de você e não devolver e se agitar o dia inteiro é isso que ela está se treinando pra fazer tá o que está faltando a sua habilidade de mostrar um cenário diferente você só faz isso na prática tá introduzam a guia unificada faça a introdução com a comida do dia compre uma caixa de transporte veja o link aqui na descrição do vídeo você vai ver o típico modelo que eu recomendo você ter sorte que é uma malteza e uma caixa de transporte pequena vai servir super bem terceiro treine coisas que você quer que a sua cachorra aprenda a fazer ao longo da vida tá você já tem com três meses uma série de problemas que você não precisaria ter se você tivesse se planejado e botado no papel tudo que você tem que treinar com essa cachorra todo dia eu entendo que muita gente não tem esse conceito mas é pra isso que eu estou aqui pra ensinar pra vocês que cachorro é um é um trabalho diário pra vida tá o cachorro não só vem pra nossa casa pra fazer da gente pra animar nossa vida pelo entretenimento pra ser uma coisa mais divertida é um ser vivo que precisa de direção e eu acho que todas as perguntas que eu respondi hoje aqui caem no mesmo lugar são todos os casos onde falta direção quando eu falo de direção é como é que você se comunica com esse cachorro pra mostrar o que você quer dele eu acho que muita gente pula essa etapa ou não sabe como fazer e vai de cara só pra corrigir o que você não quer e eu sou super a favor de correção só que eu acho que você tem que você tem que minimizar o cenário de erro você tem que explicar o que o seu cachorro precisa fazer e não é conversando com o cachorro é fazendo é pegando uma guia e fazendo tá então você tem várias formas de construir isso na prática eu falo bastante eu acho que assim de novo se a gente pensasse três coisas simples que fariam com que a vida das pessoas fosse mais fácil com seus cachorros seriam ensinar o seu cachorro a andar na guia então essa introdução de condução da guia dentro de casa é super importante pra que eventualmente fora de casa se materialize bem o uso da caixa de transporte na rotina pra minimizar os erros pro seu cachorro poder descansar com segurança e tranquilidade e o exercício do place pra que o seu cachorro possa estar incluso todos os dias na sua vida tem mais Raquel? claro que tem mais mas sem essas três primeiras coisas você não vai chegar muito longe você vai sempre rodar em círculo e voltar pra necessidade de fundamentar esses três primeiros pilares então pensem direitinho sobre isso tá de novo Larissa aqui na descrição do vídeo vai ter o link sobre caixa de transporte pra todos vocês não deixem de ver os playlists de vídeos na prática que eu tenho aqui no meu canal do Youtube tá dê uma olhada no canal do pessoal do Bangalô também tem muito vídeo na prática é só vocês botarem no Youtube Bangalô Dog Host vocês vão achar bastante vídeo deles também eles estão sempre aqui nas lives comigo e eles fazem bastante vídeo na prática a mensagem que eu quero deixar pra vocês aqui no final é o seguinte treinamento é voltado pro que você espera que o seu cachorro seja na sua vida tá tem pessoas que gostam de cães com habilidades múltiplas tem pessoas que simplesmente querem cães de companhia mesmo pra vocês que queiram cães de companhia pensem no que você quer construir com o seu cachorro tudo que você tá fazendo com o seu cachorro ao longo do dia vai ter um efeito a longo prazo então eu quero um cachorro tranquilo que possa ficar dentro da sala da minha casa enquanto eu assisto televisão logicamente o que você precisa fazer não é um exercício passivo será que pra você construir esse cachorro você não tá fazendo exatamente o caminho inverso se você tem um cachorro que tá sempre colado em você seguindo você pela casa mordendo sua candela o que que você acha que você precisa fazer com esse cachorro será que não é parar o cachorro põe uma guia parar o cachorro ensinar o cachorro a relaxar e você começar a treinar essa ideia de movimentação ao redor do cachorro então onde eu quero chegar eu quero desconstruir toda a complicação que existe no conceito de treinamento de cães eu quero trazer isso pra de uma forma que verbalizando seja o mais simples possível pra todos vocês treinar médicos não é complicado eu acho que é confuso porque as pessoas veem informações diferentes e elas não conseguem ligar os pontos como é que um treino externo se aplica dentro da vida do cachorro dentro da minha casa porque que eu treino deitar ou sentar ou ficar porque que o exercício do place é importante tudo isso todas essas respostas tem que estar adequadas a seu estilo de vida com o seu cachorro tá aqui no meu canal eu zelo muito pela inclusão dos cães na vida das pessoas e por isso que eu falo tanto de treino passivo por isso que eu falo tanto sobre protocolo de confinamento por isso que eu falo tanto sobre caixa de transporte gerenciamento de espaço e assim vai porque é isso que vai garantir que o seu cão faça parte da sua família sem problemas tá mas é isso gente esse episódio não vai ser tão longo eu quis gravar aqui pra gente não perder a linha de raciocínio e eu mostrar pra vocês uma sequência de casos reais eu tenho milhares de perguntas como essas aqui no canal tô fazendo o meu melhor pra responder pra todos vocês principalmente porque a gente começou a semana dos webinários então a gente vai ter aulas a semana quase que todos os dias então não sei quando eu vou conseguir fazer as lives de novo mas eu quero deixar aqui pra vocês esse vídeo gravado pra que vocês possam ver e repensar direitinho tá pra todos vocês agora que estão em casa até vocês que me deixaram a pergunta se vocês tiverem interesse em fazer o webinário vale a pena as turmas são pequenas e a gente faz muito esse grupo de estudos em grupo de casos reais grupo de estudos de casos reais então a gente não tá fazendo um modelo de de powerpoint de conceitos conceitos específicos daquilo ali a gente tá falando de casos específicos o seu caso vamos analisar o seu caso em particular dentro da sua vida eu acho que é isso que tá sendo o grande diferencial dos webinários tá em vez da gente pensar em teorias a gente tá pensando na prática e na prática como cada caso é um caso como cada indivíduo é um indivíduo e como a gente pode achar a melhor solução pra cada um deles tá nos detalhes nos mínimos detalhes mas é isso pessoal então não esqueçam quem quiser fazer o webinário tiver interesse basta entrar no site dogworkshop.com ver as alternativas por lá quem quiser só ter acesso ao replay das aulas vocês podem ter acesso na comunidade do apoia-se ou no clube de membros do canal do youtube tá bom pessoal mas é isso um beijo enorme a gente se vê em breve no próximo vídeo e aí Obrigado.